Meu nome é Júlio, tenho 28 anos, meu cartel atualmente é 6-2, 6 vitórias, 2 derrotas. O pessoal não gosta de ver luta morna, tanto que eu não tenho nenhuma luta por decisão do juiz, ou é nocaute, ou é finalização. Tenho certeza que ele me acompanhou, ele sabe que não vai encontrar uma luta fácil pela frente, tenho certeza que ele está bem treinado e o público não vai esperar menos de uma guerra e ela vai acontecer aqui, com a minha vitória, se Deus quiser. Amém.